Eu não sou cachorro, não Pra viver tão humilhado Eu não sou cachorro, não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar-me E é por isso que eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sem bem enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender É que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Eu não sou cachorro, não Quem despreza um grande amor Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Tu devias compreender É que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Pelo amor de Deus Pelo amor Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo amor Queroyin de Deus Eu não sou cachorro iguei Muitos premoses Imaginais F 제가 Eu não sou cachorro A vida Eu não sou cachorro A vida Meu Deus leben Obrigado.